Olá pessoal, tudo bem? Olha atrás de mim onde eu estou, mais uma vez em Jerusalém, a terra do grande rei, como eu amo essa cidade. Eu estou aqui em cima do Monte Escópolis, no campus da Universidade Hebraica. Monte Escópolis vem da palavra escópolis em grego, significa observação. Aqui era o ponto onde os exércitos se concentravam para observar a cidade, por exemplo. Foi daqui que os exércitos romanos chegaram para atacar Jerusalém. Mas foi daqui também que chegaram os novos israelenses para reconstruir a Jerusalém no que seria o futuro Estado de Israel em 1948. Antes disso eles construíram aqui a universidade. Mas por que eu estou contando tudo isso para vocês? É porque aproveitando uma breve passagem aqui para o Israel, para algumas reuniões aqui na Universidade Hebraica, eu resolvi gravar mais alguns vídeos aqui da Terra Santa para vocês. Então aguardem aí no nosso Facebook vários videozinhos que nós gravamos aqui, em outras partes do país, mais uma vez meditando sobre a Bíblia, sobre a história bíblica e sobre a fé que nos une todos ao grande Deus Criador. Então aguarde, assista esses vídeos, eu espero que você goste e compartilhe com seus colegas. Um grande abraço aqui de Israel para vocês em qualquer parte do mundo.